Tem marcado muitos gols de bola parada, falta cobrado, desvio de cabeça, e aí o Criciúma pede um pênalti e o Atro está marcando. Wilson Luiz Senebe dá pênalti para o Criciúma. E os jogadores do Vitória reclamam, vão pra cima do Atro, mas o pênalti está marcado. Aos 11 minutos, primeiro tempo de partida, vibra o torcedor do Criciúma, a gente está revendo o lance. Há um desvio de cabeça e um toque no braço ali do zagueiro Vitor Ramos. Os jogadores do Criciúma se abraçam, o pênalti está marcado, Leandro Lessa. O pênalti acontece, eu só fico meio com receio porque o CENEME, ele demorou pra marcar esse pênalti, não foi convicto no lance. Ele demorou um pouco pra marcar esse pênalti, mas marcou de forma correta. Vai pra bola o artilheiro, o Ellington Paulista, olhos nos olhos do Wilson. Partiu, perna direita do canto! Gol! Do Criciúma, de Wellington Paulista, batendo o pênalti. Frieza do atacante, hein? Esperou o Wilson definir, quando estava saindo pra direita quis voltar, não deu pro Wilson. Wellington Paulista, abre o placar pro Criciúma, por outro ângulo a cobrança de Wellington Paulista. Marquinhos na cobrança do escanteio, mandou em curva pra dentro da área, subiu o Dinei de cabeça no canto pro gol! Gol! É do Vitória, Dinei! Aos 7 minutos, segundo tempo de partida, vibra o torcedor do Vitória aqui no Liberto Wilson, em Santa Catarina. Na cobrança do escanteio, o Galato já havia feito um milagre, aí o Marquinhos bateu em curva, a origem é boa. A presença de área também, cabeçada pro chão do Dinei, bola pro fundo na rede, o Vitória empata o jogo. Um Criciúma, um Vitória! Tchau, tchau! Obrigado.